A Câmara Municipal de Nova Mutum retomou os trabalhos na manhã desta segunda-feira. A primeira sessão ordinária será para definir as comissões e também o calendário para o ano de 2020. O presidente da casa, vereador Altair Albuquerque, falou com a gente sobre a expectativa para este ano. Vamos definir as comissões permanentes. Os vereadores, tivemos uma reunião prévia com todos os vereadores, permanece aí as comissões conforme vinha sendo trabalhado e também definindo os calendários para as sessões ordinárias para o ano de 2020. Então, uma primeira sessão bem tranquila, apenas definições para darmos continuidade nos trabalhos que já vimos fazendo em 2019. Qual o principal desafio que o senhor avalia para este ano de 2020? É um ano atípico, um ano eleitoral, então, conforme as regras eleitorais, tem muitas coisas que a Câmara precisa se prever e estar trabalhando nesse sentido para evitar qualquer dificuldade. Mas os grandes desafios sempre foi dar a resposta que a sociedade exige do poder legislativo. E nós estaremos focados em buscar atender a grande expectativa de toda a população de Nova Mutum. Então, vamos lá.